Dá vontade de fazer amor quando penso em você Me abraçando fazemos carinhos como deve ser O seu jeito tão contagiante me faz delirar Em sussurros a noite termina eu não canso de amar Nosso jogo e as maneiras no poder da sedução Corpo a corpo se envolvendo nesse fogo de paixão Só loucuras de prazer nos conduz à emoção Eu te amo, eu te adoro, eu te quero, tu és o meu mundo A doce ilusão e a sede de amar faz parte de mim, dá no meu coração Eu te amo, eu te adoro, eu te quero, tu és o meu mundo A doce ilusão e a sede de amar faz parte de mim Dá vontade de fazer amor quando penso em você Me abraçando fazemos carinhos como deve ser O seu jeito tão contagiante me faz delirar Em sussurros a noite termina eu não canso de amar Nosso jogo e as maneiras no poder da sedução Corpo a corpo se envolvendo nesse fogo de paixão Só loucuras de prazer nos conduz à emoção Eu te amo, eu te adoro, eu te quero, tu és o meu mundo A doce ilusão e a sede de amar faz parte de mim, dá no meu coração Eu te amo, eu te adoro, eu te quero, tu és o meu mundo A doce ilusão e a sede de amar faz parte de mim, dá no meu coração Eu te amo, eu te adoro, eu te quero, tu és o meu mundo A doce ilusão e a sede de amar faz parte de mim, dá no meu coração Eu te amo, eu te adoro, eu te quero, tu és o meu mundo A doce ilusão e a sede de amar faz parte de mim, dá no meu coração Eu te amo, eu te adoro, eu te quero, tu és o meu mundo